ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Greve geral, rodoviários desculpem decisão da justiça e param 100% da frota de ônibus na capital. A categoria cobra reajuste salarial de 10%. E empresários dizem que prejuízos com greve passam dos 3 milhões de reais. Nas ruas, mais de 400 mil pessoas ficam sem ônibus em plena segunda-feira. No distrito, três pessoas acabam feridas em acidente de trânsito. Na Zona Norte, estudante universitária morre, vítima de bala perdida. E ainda, a crise no comércio se agrava e lojistas temem mais demissões. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa noite. A greve ilegal dos rodoviários deixou 400 mil pessoas sem ônibus nesta segunda-feira aqui na capital. Motoristas e cobradores desobedeceram uma determinação da justiça e pararam 100% da frota para pedir aumento de salário. Desde as 4 horas da manhã, motoristas e cobradores já estavam de braços cruzados nas garagens. O resultado? Muita gente desesperada tentando chegar ao trabalho. Desde 5 e 20 eu estou aqui esperando. Você está precisando ir para onde? Para o centro, para o trabalho. É, eu trabalho ali no IEA. Cadê os ônibus? Cadê os ônibus? Você faz uma boa pergunta, né? Essa greve foi pego de surpresa para todos nós, entendeu? Porque eu acho que isso já é uma palhaçada, entendeu? E a gente fica, chega atrasada no trabalho e a gente tem que virar uns 30, né? Este auxiliar de serviços gerais iria começar no emprego hoje. Primeiro dia de trabalho. E já vai chegar atrasado? Já, já comuniquei meu supervisor, vou ter que chegar atrasado, infelizmente. 400 mil pessoas que dependem do transporte público aqui na capital foram pegas de surpresa com mais uma greve dos rodoviários. Segundo o Sinetran, a paralisação de 100% da frota foi considerada ilegal pela justiça e pelos empresários. Os rodoviários descumpriram a determinação da justiça do trabalho, mesmo sob pena de multa diária de 100 mil reais por cada hora de paralisação. E o que se viu nesta segunda-feira foi isso. Nenhum ônibus deixou as garagens. 1.500 ônibus, para ser mais específico, não saíram das garagens durante toda a manhã. Passageiros das zonas norte e leste foram os mais prejudicados. E o pedido de multa para os rodoviários pelo prejuízo causado para a população pode ser muito maior. Até o momento já há 400 mil reais em multa e nós pedimos uma majoração para 500 mil reais por hora de paralisação em caso de continuidade. E é isso que a presidência do tribunal está analisando. A Prefeitura de Manaus liberou o transporte alternativo que opera nas zonas norte e leste para circular por toda a cidade. Mas hoje, os amarelinhos só aceitaram pagamento em dinheiro. Além de a gente já estar prejudicado, estamos prejudicando mais a gente ainda. Ou seja, a gente fica aliado de vez, né? Os alternativos estão fazendo o quê? Estão tirando a possibilidade da pessoa pagar no cartão para pagar no dinheiro, né? Desde cedo, os rodoviários percorreram as garagens das dez empresas para evitar que motoristas e cobradores saíssem para as ruas. Enquanto não tiver um acerto do aumento salarial, uma coisa boa para o trabalhador, ela continua por tempo determinado. Eles conseguiram, através de mentiras, um eliminar, dizendo que está tudo em dia e não está. A categoria reivindica aumento salarial. O Sinetran diz que o reajuste de 10% para os rodoviários já havia sido repassado em abril. Os rodoviários, de acordo com o Sinetran, têm o segundo maior salário da categoria do país, mais de 3 mil reais. Mas a briga é pelo dissídio desse ano, que ainda não foi definido. Os rodoviários querem até entrar na justiça para pedir redução na tarifa de ônibus, que hoje é de 3 reais e 80 centavos. Esse reajuste que o Sinetran deu foi referente à campanha salarial 2016-2017. 2017-2018, venceu agora em abril. Portanto, eles tinham que negociar com os trabalhadores. Essa foi a 43ª paralisação só este ano em Manaus. De 2011 até agora, os rodoviários foram multados em mais de 3 milhões de reais. A greve também prejudicou muita gente que passou pelo centro da capital. Nazaré perdeu um dia de trabalho. Já os ônibus executivos estavam lotados. Mas teve gente que precisou pedir ajuda da família para ser resgatado. Eu estou pedindo socorro para virem me pegar aqui de moto. Eu liguei meu filho agora para o meu filho vir me pegar aqui, ele vem com o carro do irmão dele. O Terminal 1 na Constantino Nery estava deserto. Por isso, nem os ambulantes trabalharam na manhã de hoje. Foram 7 horas de paralisação, suspensa a 11 horas da manhã. Os rodoviários seguiram o pedido do prefeito de Manaus, Arthur Neto. No fim da manhã, os ônibus já circulavam nas ruas da cidade. A Defensoria Pública e o Procon Amazonas entraram com um pedido de prisão contra os representantes do Sindicato dos Rodoviários. Como a multa aplicada não fez medo ao sindicato, acreditamos que somente a medida de coerção, a medida de prisão pode ser a medida aplicada para tanto. A Defensoria já fez outras vezes esses pedidos em nome do interesse da população. O pedido já foi protocolado e está à disposição da Justiça. Já foi protocolada na Justiça, na Justiça Trabalhista e agora é continuar com relação à audiência pública, trazer os setores, trazer os segmentos para que a população não seja aí sobressaltada cada dia que amanheça com a paralisação 100% total da frota. Agora cabe à Justiça Federal acatar ou não o pedido. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Priscila Gama, que está em frente à Prefeitura de Manaus e ela acompanhou agora à tarde uma reunião entre rodoviários Sinetran e o prefeito Arthur Neto. Não é isso, Priscila? Boa noite. Qual foi o resultado dessa reunião? Olá, boa noite para você, Marcela. Boa noite a todos que assistem o Jornal em Tempo de hoje. Olha, depois de três horas de reunião aqui na sede da Prefeitura de Manaus, o Sindicato dos Rodoviários e o Sinetran entraram em comum acordo. O documento foi assinado hoje durante a reunião e agora o dissídio exigido pela categoria de 12% vai ser decidido pela Justiça. O Sinetran explicou o motivo desse comum acordo não acontecer antes. Vamos ouvir o que ele falou. Nós entendíamos que a negociação extrajudicial poderia continuar e chegarmos a um bom termo dessa forma. Todavia, com a mediação do senhor prefeito, apressou-se esse processo. Ele funcionou como um fiador desse acordo no sentido de garantir que uma eventual decisão do tribunal possa ser cumprida em termos econômicos. Olha, depois dessa decisão, o Sindicato dos Rodoviários decidiu não deflagrar mais greve. Porque era exatamente isso que a categoria queria depois de deflagrar essa paralisação de 100% da frota, como explicou o presidente do Sindicato, Givancy Oliveira. O Sinetran tinha que estudar esse documento para o Sindicato dos Rodoviários. É tão pouco. Ninguém está pedindo nem mais nem menos. É o tribunal que vai decidir agora. E hoje o Sinetran reconhecendo seu erro, se deu como acordo e o tribunal vai poder fazer um julgamento agora imparcial. Olha, Marcela, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, também se pronunciou sobre o assunto. E ele disse que, independente da decisão judicial, que agora é um processo judicial, diante desse comum acordo entre as partes, não há possibilidade de haver um reajuste tarifário. O senhor na passagem, então, no valor da passagem de ônibus, não há hipótese alguma? Não, não. Até porque é uma ação que vai começar a tramitar, vai começar a tramitar isso como um acordo agora, vai passar por diversas fases, enfim, mas não há relação. Eu devo ser justo, em nenhum momento se falou nisso. Até porque a crise econômica tem afastado passageiros do transporte coletivo. Então, chega um momento em que mais tarifa não significa necessariamente mais faturamento. Pode significar menos passageiros e, com isso, mais prejuízo ou menos lucros, enfim. Olha, Marcela, agora são 6 horas e 27 minutinhos na capital amazonense. E, como vocês podem ver, os ônibus estão circulando normalmente, depois de uma manhã de caos no transporte coletivo, com aproximadamente 400 mil usuários prejudicados com essa paralisação de 100% da frota. E a promessa é que amanhã não haja paralisação, os ônibus circulem normalmente. Eu volto com vocês aí no estúdio do Jornal e Tempo. Obrigada. Essa foi a Priscila Gama, que está lá na Zona Oeste, na frente da Prefeitura de Manaus. A gente só espera, realmente, que esse acordo seja levado a sério e que, realmente, a população não sofra, mais uma vez, com uma paralisação como dessa segunda-feira. E, olha, quatro pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito, hoje, na Zona Leste de Manaus. Um dos veículos era um ônibus que fazia a rota para o Distrito Industrial. O ônibus colidiu com o Alternativo por volta das 5h30 da manhã de hoje, na Avenida Grande Circular, na Zona Leste. De acordo com o motorista do micro-ônibus, o Alternativo estava deixando os passageiros neste local, quando o ônibus do Fretamento Especial veio por trás e empurrou, ainda, o alternativo para o barranco, que chegou a capotar. Eu estava parado, deixando uma passageira da NCR aqui próximo do retorno, aqui em frente, e o ônibus da seta transporte colidiu atrás, me arremessou no barranco e o carro tombou, capotou. Comigo, 13 anos de lotação é o primeiro acidente. O maior acidente é para quem dirige. Eu tenho a dizer que não houve excesso de velocidade por parte do outro carro, porque se fosse excesso de velocidade, tinha acabado com tudo. Quatro pessoas ficaram feridas. Todas foram encaminhadas ao João Lúcio e não correm risco de morte. Daqui a pouco, vendas continuam em queda no comércio e lojistas são obrigados a demitir funcionários. E ainda a universitária morre vítima de bala perdida aqui na capital. É já, já.